A candidata Nair Cavellani. Tudo bem, Nair? Como é que vai? Bom dia. Tudo bem, meu amor. Bom dia a todos, a toda a população de Santa Bárbara. É uma satisfação estar aqui falando com todos vocês. Satisfação é nossa. Faça a sua apresentação para que os ouvintes do Jornal do Brasil possam conhecê-la melhor. Bom, meu nome é Nair Cavellani Natalim. Eu moro no bairro Conjunto dos Trabalhadores, em Santa Bárbara, mais ou menos uns 30 anos. Sou casada, tenho uma filha. A minha formação inicial foi no magistério, ainda muito jovem. E em 2018 terminei a minha faculdade, na faculdade Anhanguera, com o curso de gestão pública. Atualmente eu trabalho numa empresa de confecção, trabalho com pessoas, e a minha atuação lá é na área de auditoria interna. Certo. Agora, por que que você resolveu se candidatar a conselheira tutelar? Minha moto, desde mais ou menos uns 15 anos, 15 para 16 anos atrás, nós começamos com um grupo de amigos, um trabalho social para ajudar moradores de rua. conseguimos fazer grandes feitos nessa área, depois passamos a fazer ação social voltada à comunidade, distribuição de cestas básicas, ação social como corte de cabelo, manicure, para as crianças pipoca, algodão doce. Então, uma vez há um mês a gente fazia uma ação social dessa num bairro da cidade. E nos últimos anos eu venho trabalhando com crianças e adolescentes e famílias. Comecei na casa da criança, uma porta se abriu lá para fazer um trabalho voluntário, na área de recriação, né, trazendo brincadeiras antigas para as crianças conhecerem como que os mais velhos brincavam antigamente, e com famílias também, né. E trabalhando com essas famílias, com essas pessoas mais carentes, nasceu esse desejo forte de fazer mais pela sociedade. Surgiu, então, a eleição no Conselho Tutelar, e por esse amor que a gente tem pela obra social, resolvi me candidatar, passei pelas etapas, né, de escolha, passamos por todas elas e estamos aí participando dessa nona edição da eleição do Conselho Tutelar. É a primeira vez que você concorre ao cargo? Sim, é a primeira vez. Tá certo. E se eleita, quais são as suas propostas em defesa da criança e do adolescente, Nair Cavillani? Minha moto, a minha proposta é trabalhar na área da ação e da prevenção. combater de forma assertiva o alto índice de maus tratos, né, e violência infantil com o nosso município, atendendo, né, as queixas, as reclamações, as reivindicações da sociedade de forma bem assertiva, e também fazer a parte da prevenção, que eu acho isso muito importante, né. O meu plano seria conduzir palestras, palestras, palestras de instrução e aconselhamentos para escolas, para ONGs, para creches, igrejas, pastorais e demais públicos, né, orientando os pais responsáveis, profissionais de ensino, sobre como descobrir sinais de abusos, maus tratos, falar com as crianças e os adolescentes a respeito das regras de proteção, o que fazer numa situação complicada que elas possam estar passando, e também sobre as suas redes de apoio, quem são as pessoas que elas vão contar certos fatos, né, nós precisamos fazer esse trabalho de prevenção, porque eu acho isso muito importante, para instruir, né, alguns pais e mães que são novos, né, e trabalhar nessa área. Qual o seu número? Meu número é 11. Fique à vontade aí, para solicitar o apoio dos nossos ouvintes na eleição do dia 1º de outubro. Bom, eu agradeço a oportunidade, peço a toda a população de Santa Bárbara, né, e esses ouvintes que vão até as urnas no dia 1º de outubro, escolham o candidato da preferência de vocês, estou me propondo a trabalhar em prol a nossa sociedade, né, e faça valer esse ato de cidadania, né, votar não é uma eleição obrigatória, mas é uma eleição muito importante. Então, eu faço esse apelo a todos. Muito obrigado, Nair Caelvelani, boa sorte. Obrigada a todos.